Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Clique-boot com a camisa do fundo do meu armário, pra não ter que escutar de artifício e de um otário, então, não é sobre salário, você é melhor do que ninguém, sabe que eu tampei pra caralho, então, não vem com essa desconto, mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio, você não é homem-aranha, mas apanha, pode jogar os menino no esgoto, eu sou pior que o rap-teio, então, melhor você não gostar de uma história diferente, eu vou ter que contar, você falou que hoje você vai me matar, Mas esse é um sonho, foda e difícil é realizar, fraco, então, então é melhor te dizer, eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você, ou não, isso aqui não é prata em comparação, já que em quesito pro style 90 sempre vai pro chão, não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode pá, se alimentando do medo que existe no meu olho, então continua caçando medo, você nunca vai achar. Calma aí, mais uma vez aqui, ó. Vivo homem nessa cultura como eu amo nessa cultura, guitar hip, hip, vivo homem nessa cultura como eu amo essa cultura, guitar, hop, hop, hop. Cê sabe de medo não esplana, não roda o globo hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parede é exquisita, cê é pra tirar o corpo, eu sou flash de soco de massa infinita Melhor não se adaptar, nessa corrida da aumenta sabe que não é postar Mas sabe que seu arrombado, seu tipo elo, não importa a aposta, eu sempre acento o taco Não tem nada que comprova o contrário, e é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida, que se cair é horripilante, cê piou pra estatística É só mais um, não importa mano, eu não sou abelha, te ataco forte, assim, zum, zum, zum Mas sabe que uma venta é fraca e é sem reação, eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão Não tô zongado, eu vi feliz, por poder representar o estado Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz, mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Fala um passo a vibe, os meus não passam finis, eu te passo fine Ou você não está fine, cê tá sou, sou, sabe que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow, na lírica, na médrica, ó, Dudu fazendo rima é um show Pode até chamar de gol, não sou nem mais meninos da vila Sabem que Dudu fazendo freestyle, eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família, por isso o Marco é bobeira, querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira, mas você não é iaia E você é um cuzão, se foi em sua homenagem Hoje vão subir o balão, mas não é que o Chorume, mano E isso não se esqueça, Dudu, é tipo balão É só acender que faz a cabeça, ouça, 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 ouça E é por isso que é melhor correr Ah, quando você me ver na batalha, é melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder, pode crer A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha É como proceder? É a ronda policial, e a ronda de acabar com esse esquema e sem moral Acabo com Deus, porque não tá legal, acabou a roda cultural Ou não, então não tá normal Acabo contigo, menino, olha só Cê tá ligado, não, venta, que é tipo B ou Fio Rápido, chale, hany, fake, velho, gal, uou Cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais Chama, sobe a chama, solando, very hard Mas sabe que o Dudu é tipo fogo, meu free, very hard, free É melhor você correr, fala de MC, da Cita, então pode crer Eu sou tipo MC, daí isso é costume Põe a um, meu símbolo e meu mando, me chame até de mandume E quanto você é mandado pra acabar com o Dudu Nem se você tiver desmandato, vai o mandado, é tão fraco Sabe que esse MC tem o cérebro opaco, cê pode me caçar Mas essa história então ajeita, tipo D2, na caça da batida perfeita Eu achei, mas pode vá, quando a batida é perfeita Se nela tudo está a rimar Então, cê pode acabar, Fifi E agora eu vou acabar com esse MC Falou de cala a boca, é melhor você ensinar Dudu, cala sua boca, eu não estivo pra buscar Então, e agora sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros, então Você quer no pé ou na mão? Eu sou de saída, tipo da leste Eu não sou do norte ou do sul nessa vida Então, perdi na peste Eu sou o menino mais rique, tenebroso Então me chame de oeste ou não Eu sou o Westside, você não é o Westcoach Dudu, atira rápido, eu tô tipo uma coach Mas você não se embolte sozinho Eu sou o menino que madrila nesse campo Só colchinho Enquanto você é treinado, perdeu na mira Seu calibrezinho, nem tem uma boa mira Atira, retira, pode pá, é o sniper Brasileiro, não sou americano Nem precisei treinar Eu vou treinar todo o seu sangue E agora eu te ensino Sabe que eu nem sou um mosquito, Fih Mas Dudu falou que ensina Porém agora Dudu é tipo obra-prima Eu sou a enzima da árvore maldita ou do fruto Mas sabe que esse MC eu nem discuto Eu nem abro a boca pra falar Seu esperto é aquele velho ditado Quando você não discute, você tá certo Grande, tipo, muito grande XXL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um beito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas? Eu quero falar isso, é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista Ele pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola, tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou sua testa Meu amor Tá acabando a energia e raciona Desliga o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com o led Então, esse é mó que ele é fode pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima de flow Tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo Tá faltando um matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá Disparando rima Sem ver o Dudu Acerta uma e não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda Desde o ano passado Pra querer falar Que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Você não é um barril Tá mastigando o Big Mac Não é um notário Os big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro A surra que tomou do Big Mike Não é tu Mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço Milk shake na promoção Esse é o calote Tristinho Faço a rima, né snob Tava rimando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz um freestyle E não te afinge Você odeia o Bob Seu time é Mac O Burger King Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira Mano, e você pele Socorro A diferença de quem é trepadeira Rap raiz Cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende Eu fico com dó PTK rima resistente Então me chame de cipó Mas, mano Você não entende Não tem PTK é Tarzan E o Dudu não tá zen Tudo não tá zen Cê quer pariá Eu sou árvore de mangue Minha raiz é aria Ou não Ou você quer batalhar Eu sou mangueira Eu cresço em qualquer lugar Ou não Eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo Nas sequentas Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África Eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem Quem manda mal Você conhece a árvore Eu sou espiritual Conhece a África Eu sou brasileiro Tô forte fácil Você não sabe Metade da cultura Que a gente tem Quem é de lá O tá forte quer falar Mas não conhece seu país E quer baguejar É, essa é a visão Só que na África Eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de pala-tota Eu vejo aculturação Que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você Separa e reaper Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu rouba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução A gente prende Você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz Françoise Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que aconteceu, mano A chapa perdeu? Ainda seco sou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e guti Fechou X, X Mas Dudu é só tentação Esse cara aqui tenta Mas não consegue Ser bom na apresentação Você só bate Dudu rebate Igual o que bate no empate Enquanto eu sou massa na pista Você carrinho de bate-bate Você fica ou você volta Isso é bate-volta Ou você espera ou você pensa Sabe que agora Dudu é de Com a arma que tá Assim me faz A situação fica propensa Eu não fechei no flow Você bateu a mão Mas sabe que agora O barrito para Oh Manda sem bolar Mas a mão bate igual a sua Mas não é a sua cara É, mano Só que você não entende Eu porto o porte É, X Tentação Só que aquele Tenta sorte Porque chora Tenta Montando rima Esse mago beat É, você não sabe Que vai perder Nem é PTK Hoje o que te bate É o Patrick Tem um mais dois Verso Tipo Rick e Maury Mano, eu controlo todo E eu uno Verso É, X De uma boa Mano, mandando nesse momento Tipo Rick e Maury Te mato em cinco dimensões E apago sua linha do tempo Ele falou que é tipo Tentação Mas acabo com sua vida Quem é bom De verdade Não precisa de mais De uma tentativa Oh Oh Eu sou Rick e Maury Mas agora você repete Eu sou Dragon Ball Tudo mais forte do universo Sete X Tentation Tô tipo achante, mano Esse é o dance Você não entendeu nessa música Você tá mais para a last chance Por que não entende Acha que é só ficar no rima Dança e dance Só que mano é tipo Desse Drake Você não entende Drake e Josh Então pense Oh, Drake e Josh Você nem é I, Carly Mas agora você não tá comigo Eu não sou X Tentação Mas eu te bato Sem chamar meus amigos Siga amigo Que não tá com os amigos Minha rima chega E te reparte É, muito fácil Tu falar que não tá com os seus amigos No seu carro sempre tem Dimas e Cavati É foda Mano, você nunca tá sozinho PTK mostrando o que é uma direção A diferença entre uma direção Pra o seu caminho No nosso carro tá Dimas e Cavati Mas é o que você ainda tá falando Sim, o nosso carro Nós mesmo Que faz anos que a gente tá pagando O que você não tá falando Fala pra caralho Então pode vá Muito falar Fala que a gente é Playboy Se não tá lá pra trabalhar E ajuda É, mano Não trabalho Pra ajudar Você não Mal Uns pagam com o cash O carro Os outros Só pagam pau É Você não entende o que É, rima de destaque Você quer ser surfista Gabriel Mediano Tá surfando nesse hype Eu tô surfando no hype Que eu mesmo criei Sabe que agora Minha rima cê trava Quando a gente pulava A roleta Para ir para a Viana Onde cê tava? Então Eu tô há cinco anos nessa porra Pra você que chegou agora Tirar meu lugar Barulho Você olha pro lado Então pega e se vira Que quando o 90 já tá na batalha Sem falha Você tá ligado Que tá em dia pra E prende Mas quebra tudo Igual o Black Box Se rende Pô, não sou o Leo Mas trouxe a Happy Box Mas se perdeu Essa é a razão É tipo um jogo de figurinha Quer jogar comigo Então casa um milhão Pois eu já falei Que absurdo E agora o 90 perde a linha Ele vem fazendo Um monte de piada Ele é a figurinha Ele tá Por isso ele não se ajuda Figurinha repetida Não completa o álbum Mas a venda troca e ajuda Na casa um Corta Nike Shocks Eu tô em todo o bar Me chama de Junk Box Você sabe sim direito Um bagulho que você nunca viu Que se chama calcinha preta Tô com o óleo igual aviões do forró Você é Junk Box Por isso o lixo fica só Então você tem que entender Mano, vim pra te quebrar Dudu é juco e pesadão Pra um Elvis Presley tocar Você tá vendo como é que o 90 já mata aqui Suas rimas são tolas Por que que você tá falando Que é lixo Está botando sua cultura Acima de todas Cada um tem a sua Você só respeita Se você não respeitar Você tá ligado Que da onde eu tenho um soco em direita Você que é ruim Falei que você era Junk Box Você tá só Se você não pegou a referência Eu falei que tava voando alto Igual aviões do forró Você é Junk Box Por isso eu vim te quebrar Me chama de Chimbinha na guitarra Mas você é Chimbinha Pela joga Mas saída vai ficar Caralho O moleque é Chimbinha e o Dudu Mas quem te traiu foi o rap Caralho Não te faço tem esperança A lua me traiu no rap Eu botei aliança Por isso eu saí da roda O rap me traiu Eu fodi com esse beat Foda Caralho Teve que entender no momento Me chame de Junk Pô, tô gozando E jogando dentro Mas me desculpa esplanar Gozar dentro é muito fácil O difícil é fazer o beat gozar O que é que vai chorar? Caralho que gostou Por isso, o Dudu te mata Não volta sem pleonasmo Eu não fiz só gozar uma vez Eu rimei tanto que deu orgasmo Tô fudendo tanto que agora é só me chamar de atopornô A atopornô não faz elas gozar É tudo a cena cenográfica Tem que esplanar Desculpa te dizer É mais um gangsta que goza E não encontra o ponto G Mas esse é o problema Eu sou a topos com esse beat, mano Tô fudendo a cena Caralho O aliado é o Wiki 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 Down Eu tô com sorte Isso é meu Wiki Wiki Enquanto noventa só down Classico System of a down Você é maluco Tipo o baterista lá Do System of a down Então você tem que voltar Mano Nessa eu não errei Em questão do alvo, você se agarrou e eu te abso... Caralho, galho! Sete longe, dê. É bem assim, fica, eu tenho a dizer, pati. Dá, eu tenho que saber dar descida pra valorizar quando você subir. Caralho! Preciso até melhorar, por isso você persegue, mas certo, pois, gulacha, assista. Off-down, você sabe, acabo sem problem, fico com o tal, desço e acabo com o seu system. Oh! Até porque eu revisei, olha o que eu sei fazer, eu ouvi e servei, olha o que eu te ensinei. Olha o que você me ensinou, reparou, isso da hora, aproveita que você olhou e viu que eu não usei, o que você me deu eu joguei fora. Oh! Repara que eu sou bem mais prático, você falou que vai acabar com o meu sistema, mas eu já acabei com tudo, então, mano, eu não sou sistemático. Faz tudo o que eu fiz, faz tudo o que eu faço vacilão, falar que você joga fora, Dudu só te mostra uma gratidão. Oh! Aí fica complicado, indo lá pra minha casa pra treinar, usando minhas imãs, usando as minhas, ou depois você quer me esculachar. Oh! Eu sou só pra treinar, só que você se perdeu, você não me ensinou nada, chegou nas batalhas, Dudu esculachou e você perdeu. Oh! É muito triste? Cabra da peste? É, mal palhoso, você treina comigo e agora o aluno supera o mestre. Oh! Na verdade você tá ligado, poesia, aluno supera o mestre, é muito legal em teoria. Oh! Amador do você tá ligado, da batalha vazar, é fácil falar que não aprendi nada, mas hoje você vai dormir lá em casa. O aluno não supera o mestre, fala com meus 300 contos. Oh! Caralho! Fala se o aluno não supera o mestre, mas não te estudeu, mas se rolar no projeto, acabou. Oh! Tá tranquilo, ô meu aliado, a sua já tá mandado que tem outro nome, se chama rouba do bagulho. Tá ligado, 90 que chega, representa a linha, você tem os 300 contos tranquilo, mas você sabe que a pochete é minha. Oh! Desculpa guerreiro, realmente, 90 foi roubado, achei que eu ganhei de 2 a 0 e não teve terceiro. Caralho! Quer mudar o plano? Perdeu a linha, pode crer? E o Daí Luke Skywalker, hoje o outro exemplo eu ganho você. Oh! Tá tranquilo, só que 90 vem na habilidade, a diferença nossa é que sua rima é legal, só que eu só conto com a verdade. Oh! O que acontece, fácil falar ou difícil é fazer, eu quero ver você ganha essa batalha que acerta o que perde vai contradizer. É droga! Isso aqui vai levar a sério, sua vida, essa é a verdade, igual o beat do CDV do VDG, perdendo é novidade Quer falar do que irmão? Você vai perder pra mim? Você nunca vai ser maliado? Você tenta, você vai perder, mas agora na câmera pra sua mãe você vai mandar um recado Pode até mandar, a Gava te espancar de mim, eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat, no primeiro round, você não vai ser um afraude e vai me superar, adulto Eu não tô brincando com você, agora eu te falo que te espancou na rinha Você vai perder, é de dois a zero, não vai ter terceiro, essa folhinha é minha Aê, você vai perder para o CH, o cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado, conhecimento sempre amacenado Por isso que eu te falo, irmão, por isso agora eu permeio Faz o barulho, essa ideia do entulho, porque o cartucho de rima tá cheio Uou, Guido responde É, eu não vou fazer essa rima, mas eu vou lembrar, você perdeu a batalha de seus cantos Jogou na roda, jogou na sua roda Não quero nem ser covardia, não quero nem ser covardia Eu vou nem tirar crito com isso, vocês estão vendo a batalha pra câmera? É pra matar ou vai morrer? Calma aí, vamos tentar de novo. Vai matar ou vai morrer? 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 Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver? Sangue! Quero ver, quero ver? Sangue! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe e dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudu! Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano? Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz um tempo muda rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar bem dos dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Ei! A rima de outra batalha já sabia que isso que você ia responder Isso aqui é o mesmo tema? Dutra batalha? Vai, 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 vai Dutra batalha? Vamos! Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook mano virou chacota Ei! Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisas sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima cê toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh! Tinha medo do tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fudendo com seu consube As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no Youtube Ei! Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap moleque Pois seu barril é pequeno de chaves muda no beat O Dudu trouxe barris mas é de dinamite Oh! Olha a gasolina na rima faltou petróleo no óleo mas você nem é capaz Pois enquanto cê tenta botar gasolina pra dar a subida o meu morro é foda sobe no gás Ei! Tinha bateria Mas sabe que agora mano cê reparou que o CH tentou dar um gás mudou pra bateria o gasolina E já a bateria aqui ó Aeee Fact Aé BATARA demiciar notapria resposta foi Aí freta atenção no autoencoupo rapaziada É pra matar ou pra morrer?! Chega em vez! Chega em vez! Uh! 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 Eu não deixava! Eu não deixava! Eu não deixava! Ae! 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 C.H. agora em brasa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque se não passa de um qualquer Vou chorando eu espantei o budu Desculpa, tome seu café Ae! 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 Agora comigo você vai arrumar briga Suave, malucia, leva pipoco Cê acha que o legado disforçado foi de um dia pro outro? Então não adianta você querer vir me julgar Cê falar de fã clube, demorou, parceiro aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Ah, é tão suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que cê vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado Aqui tá conseguindo, em minha mente com certeza sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, vê se tá bom de açúcar Se você chorar, chega, já vem aqui parar de exterminar Suave, mano Cê rima remetendo o passado Que sua história é de fracassado Mais rápida que esforçado Então, de ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo, isso é pelo amor Porque eu sei o quanto você pode e o quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda Pois tem quanto você pode e você não é capaz Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais Mas quem é meu aliado Demorou, pode ser o legado de um fracassado É esse cara que corre perigo Vai pra SP e cai no Santa Cruz Depois cê fala comigo Vai falar, nossa, também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave, vai adiante Roda no DF, no RJ e leva o tempo Roda no DF, no RJ, pode crer Mas eu fiz em uma semana Cê demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Depois do que cê tá treinando eu tenho tudo na mão Não, não, suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele tá lá E ele tá lá Mas não consigo passar do Dudu Então por que não dá? Não, 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 não Toda vez que nós achamos que você pode Eu vou voltar pra te parar Agora o tempo passou Você não tem requisito O tempo passou, mudou Agora eu sou o favorito Bate de frente, rapaz CH nesse ano Fez por merecer e trampou mais Amizade em jogo As cartas vou colocando Se liga aí Dudu Que uma coisa que eu já tô relembrando A gente é amigo Mas agora tá acabando Uma amizade conflituosa igual a máfia e o Vaticano Eu quero... CH já veio Tudo aqui para poder se assombrar Eu quero ver você levar pro coração Pode me chamar de MC Bills O cara da destruição O cara da destruição, rapaz Máfia e Vaticano por baixo fazendo a grana rodar Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras Mas é tipo gás Eu te boto na câmara Voltando ao tempo de bastalha e fala Amizade não tá em jogo contra ti, mano Eu nunca aposto nada Põe fala, fala e só repete Fala que tá com o Real Funch Eu ganho a partida, você só plebe Você pode ser gás Por isso arruma intriga Tacando uma rétiga e ganho com a boca na botija Eu quero ver você de mim Você vai passar Não tem disposição É melhor você vazar Mas na verdade essa foi pala de cuzão Você tá com a boca na botija Se fudeu que o fósforo tá na minha mão Meu velho reclamo quando a botija tá ligada Demorou parceiro, então é seu fim Eu apago e acendo a luz e te apresento a Boate Kiss Eu quero ver você vai sair rico Tá dozindo do tú Você vai correr perdido Boate Kiss vai acontecer de novo Pois no show eu batendo em CH A casa sempre pega fogo Boate não quis, mas não quis que cê fudesse Cê pode botar fogo, mas eu não me desespero Faltou fogo, eu me regenero Me chame de Nero Eu quero ver que você vai sair com consciência Eu te mostro a toda diferente Eu mostro que cê é um bosta É lá em Roma ou até no Brasil Se eu sou o César Reconstrui um império que cê destruiu Então Não importa qual lugar cê seja CH Eu sempre vou te matar Fechou Barulho pra bater É o que corre na V O que eles querem ver Exatamente hoje o que eu vou tirar de você Não só o ânimo como o santo também Não importa o lugar cê nunca manda bem Não que eu devo algo a ninguém Mas é seu dever cumprir algo que cê me deve Mas eu não sou Rafa Moreira mano Você é muito fraco Tudo de Chapano mais do que Ambeb Se é um pato veste então conta direito Com todo respeito Eu mostro que você vai ficar Eu vou fugir com essa pancada no grego Então eu pego com a vitória Não importa qual vitória Eu só quero te humilhar A vitória eu deixo Revolou Você perdeu na glória Cortou o mano um MV Te cobre Sou agiota Quero ver você voltar Mas eu acho que de mim você não vai passar Cê vai lá que reconstrui igual César Ou conta jonça Cê se fudeu Jogou boné na minha responsa Pega o boné O cordão O cordão A camisa Não importa mano a camisa Não faz de jogador Eu continuo ganhando Então Pega o boné do César Só assim pra cê ter chance de pegar Pra eu me inspirar Com certeza me fortificar Você não sabe que eu sou mais esperto Tem que ter inspiração pra superar É um projeto O boné do César Só vou falar agora Uma parada que eu queria explicar Antes da hora Você ou César Não importa quem Eu continuo ganhando Meu inimigo não é ninguém Seu inimigo não é ninguém Por isso você perde CH te mostra que com certeza aqui adere Porque você é diferente Seu inimigo não é ninguém Eu tô na guerra Armado até os dentes Armado até os dentes Não me fere Seu inimigo adere Eu quebrando taça e vidro Igual Adele Subindo o tom Cê insiste Igual Adele Fazendo misiones Deixando você triste Minha é só triste Demorou Mas CH te mostra que seu tempo acabou Com certeza Se eu não use imaginação Foi no meio da tristeza Que eu cria minha inspiração Suave Meu tempo nunca acaba Eu tô andando com o Cronos na coleira Então Eu vou comprar um Rolex Mano eu vou comprar um Rolex Suave mano Então eu acabo com sua esperança Bota em ampulheta da vida de lembrança Na minha poltrona Ou na minha estante Pra acabar com você Que o pensamento não vai agir Bota ampulheta de lábio Eu te proponho Pois o tempo nunca passa Na vida de quem corre atrás do sonho Eu posso estar com 30 anos Que meu sonho ainda é meu passo Com certeza eu boto as frases nos cadernos O tempo não passa Pra quem sonha traduzindo eu sou eterno Mas quem era desacreditado Cresceu é mais superior Feijão Bora no trabalho É o tempo pra você poder melhorar Depois é o tempo pra o cega poder te decimar Porque eu vou marrar você vai cantar Estagnou no tempo eu vim para te superar Mostrando que o ataque é letal Ia fazer o beat de funk Você é pedrinho Eu não sou James Prowl É o tempo pra você Para conhecimentos E nossa mente amazenada Não importa cês 20 ou 150 BPM A diferença é nítida É que eu sou o Brau Você é o Penny Rap é arroz com feijão Mano eu nunca comi macarrão ou Penny Então cê treme foda Porque isso aqui é tipo um frame Cê não pode perder um segundo Querendo falar de funk Cê pode ser cantor de funk Mas não tem vivência de vaca-pum Demorou parceiro Então vote desbancando Rajinho na pilha Mandando no mano a mano Quero ver se cê aguenta Cê a gaja vem de longe Com decência te atormenta Radinho na pilha Passar a visão Cê a gaja cruzando a esquina É hoje que eu deixo mais um corpo no chão Que não importa ando deixa Meu parceiro já tá tudo paunhado Cê deixa mais um corpo no chão Eu não faço parte disso Eu deixo mais uma ideia com uma ação Assim que eu faço Essa é a picadilha Vai na agressividade É poesia Mano olha quem cê se espelha Eu deixo o que eu quero no chão Pois quando entende a mensagem a joelha Então cê pode até voltar Rap mais que vida Eu tirei vida Pra uma vida eu poder dar Suave você já correu perigo Cê não tava orando Você tava de castigo no milho Então deixa que eu vou levar Com certeza não faça de um moleque Um cara que morreu me disse que a vida é linda Não oro pra ninguém Não sei meu signo Eu nem nasci ainda Então Eu fazendo meus milagrimas Não sou do foco de Deus Suave parceiro Você leva calote Meu ciguera sagitário Agora virou hip-hop Eu sei que É o geminiano e esse cara é fraco E mesmo assim ele toma surra Não importa eu vou botar você no saco Então cê pode até voltar É sagitariano Eu nasci em dezembro Só pra te matar Fechou o barulho Pra esse terceiro rap